Eu vou dizer que o que mais expressa o meu sentimento com relação a ontem, o que aconteceu no Maracanã, mas aí pegando pra trás o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, só pra pegar um mês, tá, pra cá, e de diversas responsabilidades, não é apenas um responsável, e a gente vai falar sobre isso, é vergonha. Vergonha como um carioca apaixonado, amante desse Rio de Janeiro. Há praticamente um mês, no dia 23 do mês passado, de outubro, nós tivemos 35 ônibus incendiados no Rio de Janeiro, naquele ataque depois da morte de um chefão lá da milícia. Erro, governo, polícia, falta de inteligência pra prever e uma falta de comando na segurança que fez com que esses grupos avançassem a ponto de fazer o que eles fizeram. Dias depois, uma semana depois, aquela pancadaria entre torcedores do Fluminense e do Boca em Copacabana, principalmente ataques de alguns torcedores do Fluminense a torcedores do Boca. Erro também ali, claro, torcedores, eles são responsáveis, mas em Copacabana, onde se sabia que todo mundo ia estar, faltou também ali planejamento da polícia militar, de segurança pra impedir que isso acontecesse. Agora, dia 17, praticamente semana passada, show gigante, 70 mil pessoas no Engenhão pra Taylor Swift, primeiro dia, morte da menina Ana Clara Benevides no calor infernal. Culpa, na minha opinião, principalmente produtora, produtora responsável T4F, responsável por trazer, ganhar muito dinheiro, não se programou, não previu, não deixou água entrar, as pessoas não podiam entrar com água, não colocou lá dentro o equipamento suficiente pra refrescar as pessoas. E temos uma morte dessa com repercussão, inclusive internacional. No dia seguinte, ia começar o show e o Engenhão já lotado, cancela o show. A mulher de maior sucesso hoje aí é Taylor Swift, pra mim também um erro da produção. Se era pra cancelar, cancelassem de manhã. Aí, na madrugada do dia seguinte, um turista do Mato Grosso, Gabriel, assassinado na praia, uma facada no peito. Pra mim, erro direto, responsabilidade direta. Juíza, na minha opinião, juíza Priscila Macuco Ferreira. Soltou, horas antes, o responsável pela facada e pela morte. Tendo passagens pela polícia, sendo reincidente, desrespeitando medidas cautelares em situações anteriores. Ignorou absolutamente tudo isso, soltou na audiência de custódia o cara que tinha, mais uma vez, delinguido, tinha roubado barras de chocolate ou recebido, enfim, participado de roubos de barras de chocolate nas lojas americanas. Morte de um turista na Princesinha do Mar, na Praia de Copacabana, durante ainda os shows da Taylor Swift. E pra completar ontem, a vergonha dentro e fora de campo. Eu não vou falar de dentro de campo agora, podemos falar depois, mas como diria Milton Neves, o futebol é a coisa mais importante dentro das menos importantes. Então não vou falar agora do Diniz, perdemos, estamos em sexto. O que eu quero falar é sobre a pancadaria na hora do hino nacional do Brasil, antes de começar o jogo, atrasando o jogo, um jogo sendo televisionado pro mundo inteiro, com a repercussão global, seleções dentro de campo, o Messi, o melhor do mundo aí, de novo dentro de campo, e a gente simplesmente protagoniza aquelas cenas lamentáveis. Não é possível, e aliás há documentos comprovando que em encontros de órgãos já se colocava esse jogo com argentinos e brasileiros com atenção muito grande, que a gente não tenha pensado em, opção número um, ter separado os argentinos numa área um pouco menor, porque era um bem menor número, numa área do Maracanã, como se faz em vários jogos e clássicos, mais do que se faz de forma corriqueira no Maracanã, temos experiência nisso. Dois, ah não, mas então vamos misturar, porque também temos que pensar que o Maracanã recebe, recebeu na Copa do Mundo, recebe eventos, aliás, o mundo inteiro com torcida misturada, mundial agora de clubes, a torcida fluminense vai ficar também misturada em boa parte com os árabes lá. Então, tem isso. Acabei de ir na final do Maracanã, Boca e Fluminense, eu fiquei no Leste Superior, era uma área comum, metade e metade, junto, de qualquer forma junto ali. Não teve confusão. Mas você sabendo que pode ter pela rivalidade, por tudo, tá bom, decidiu se colocar, sabia que os argentinos, na sua maioria, ficariam concentrados numa área como eles sempre ficam, claro, qualquer torcida fica, se junta pra ficar, reforça ali pra impedir que aquele começo tivesse realmente acontecido, que foi na hora do hino, pelo que amigos meus estavam lá, brasileiros vaiaram o hino da Argentina ali, começou, já tinha provocação bem antes, dava pra ver nas imagens as provocações. Qualquer um saberia da rivalidade, do que poderia acontecer. Que fosse aqueles cordões da época do Maracanã, dos anos 90, 80, que os caras tinham uma corda e botavam ali os policiais em volta. Nada. Na hora que começou, cadeira pra cá, voando pra lá, entre torcedores, ainda ali localizado, a PM chegou, e também os caras argentinos aí tem uma dose de que os caras são abusados mesmo de ganho, aí vem a PM pra controlar e começa a bater, e a coisa vai agravando, 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 você perde o controle, interrompe o início, né, do jogo, adia-se as imagens lamentáveis, de pancadaria, de sangue, de cadeira voando em pleno Maracanã. Então, quem sofre com tudo isso que vem acontecendo? Eu só falei de um mês, hein? Deixa eu respirar. Só um mês no Rio de Janeiro? Olha quanta informação de repercussão internacional. Independente se é culpa da produtora do evento, se é do governo, se é da PM, se é de quem organizou no Maracanã, quem não organizou. O Rio de Janeiro. A imagem do nosso Rio de Janeiro. A nossa cidade que tanto precisa da sua imagem, do seu turismo, de sua divulgação, demonstrar que pode realizar eventos, que é uma área tão forte para o seu setor hoteleiro, bares, restaurantes, aeroportos, táxis. Todo mundo que precisa e necessita disso. É o Rio que sofre. Mais uma vez. Mais uma vez.